Música Tirando onda e com o meu ex-namoratinho Passando na boca aquela minha Pois nada já caiu, mas com a espinha É roxa Com razão que tu me fez Parece até refei A gente vai melhorar de uma noite Pra fazer comigo e outra vez Um novo mês Parece até refei Achou que o céu já é, mas eu já rodei Se ele te veja gostoso Dá um abraço no meu lodo Se não fui eu Se não fui eu Se ele faz a noite meia Aprende o meu coração Se não fui eu Se não fui eu Se ele te veja gostoso Dá um abraço no meu lodo Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele faz a noite meia A gente vai melhorar de uma noite meia Quem se não fui eu Quem se não fui eu Se ele faz a noite meia Mas o ano depois Parece até refei A gente vai melhorar de uma noite meia Mas o ano depois Parece até refei Parece até refei A gente vai melhorar de uma noite meia Mas eu já rodei Se ele te veja gostoso Dá um abraço no meu coração Se não fui eu Se não fui eu Se ele faz a noite meia Vem te apontando as delas Aquele ensino fui eu Que te ensino fui eu Já me te vejo gostoso É uma passiva brilhosa Aquele ensino fui eu Aquele ensino fui eu Já me faz a noite inteira Aquele ensino fui eu Que te ensino fui eu Oh, delícia! É uma passiva brilhosa